Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Gênero, seu canal favorito sobre mercado financeiro e novamente estamos aqui com o doutor Artemio Picanzo para comentar um pouco dessa parada da Atlas processando CVM. E aí doutor, tudo bem? Tudo bem Marcos, novamente. Cara, é um absurdo, né? Mas vamos lá, vamos comentar sobre esse assunto aí rapidamente. Certo. Então doutor... Então galera, aqui na descrição vai estar o link de acesso aos contatos do doutor Artemio Picanzo caso você tenha sido lesado por alguma empresa, enfim, e precise entrar em contato com ele. Tem também o link do canal do YouTube que tem conteúdo lá a respeito de empresas que podem ou de repente não se enquadrar na questão de pirâmides financeiras e o Instagram dele também. Então doutor, fala aqui pra gente. Saiu aí já de pleno conhecimento de todo mundo que a Atlas Quantum está processando a CVM pelo fato dela ter soltado o alerta sobre a empresa, né? E isso teria então desmoralizado a empresa de alguma maneira? Teria prejudicado a empresa? Como que foi essa história? Cara, então, ela entrou com uma ação contra a CVM falando que a CVM em razão de uma... o stop order que foi mais um stop para de fazer o que você está fazendo de publicidade causou esse problema todo dos saques dos clientes e, enfim, que ela é culpada por isso que em razão desse ato temerário a CVM deve responder juridicamente sobre o caso. Essa é a primeira vez que isso está acontecendo no Brasil? Primeira vez. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu já vi, por exemplo, a CVM ter feito um stop order que é realmente de paralisar a empresa e tinha falado que ela era realmente pirâmide, tinha indícios de pirâmide, melhor dizendo, mas a empresa voltou depois a funcionar e normal, mas isso é do mercado tradicional. Mas no ramo de criptoativo, com certeza, eu acho que assim, nem do cripto, mas do mercado tradicional também, acho que é um dos primeiros casos que eu já vi sobre isso, tá? Mas é um absurdo. A gente vai comentar exatamente o que tem ali e por que eu acho isso. E por que... aliás, a CVM apontou stop order, então a Atlas Quanto falou que justamente ela não conseguiu entregar o dinheiro para as pessoas porque todo mundo sacou ao mesmo tempo. Faz sentido isso? Olha, como é que isso não faz sentido? Eles estão batendo tanto nessa tecla de retenção, de... vamos falar assim, que eles falam que foi retido os bitcoins pelas exchanges. Tá, mas o que tem a ver a CVM com isso? Não tem nexo de causalidade. E ainda outra, o negócio é tão absurdo que no próprio documento, nos documentos juntados aos autos, eles têm meios trocados que eles falam o seguinte, nós somos uma empresa que comercializa... que temos clientes com bitcoins e em razão da instrução normativa 1888-2019, que era agosto, a gente precisa passar a conta para uma conta corporativa. Sendo que as contas estavam todas no nome, ao que tudo indica, de pessoa física do Rodrigo Marques. Cara, então assim, é um amadorismo nesse ponto, porque vamos falar o seguinte, se as exchanges passaram a exigir o QIC realmente, como eles falam, e isso tem algum nexo, por que eles não fizeram o dever de casa muito antes? Eles esperaram somente agosto para fazer. Porque isso aí já era um problema de trás, não é de agora. E outra, a peça está cheia de contradições. Eles falam o seguinte, primeiro, que os bitcoins foram bloqueados. Segundo, os bitcoins foram perdidos. Cara, ele não se decide. Bloqueado é uma coisa, perdido é outra. E por fim, por quê? Porque razão, até o presente momento, se isso teve esse bloqueio lá fora e estava tendo, etc. E se é que existe, mas tudo bem. Vamos dar o benefício da dúvida? Porque eu não sou juiz, sou advogado. Cara, por que não entrou com uma ação lá fora contra as empresas? Não, e o mais estranho é que, se estava dando pau na hora de sacar o dinheiro de alguma exchange lá fora, por que continuou depositando dinheiro de cliente? Assim, eu fico impressionado com isso, peraí. Peraí, o negócio está dando problema, mas vamos sentar a pau, colocar banner nas avenidas, passando comercial na televisão, com um saldo bloqueado? É de lascar isso aí. É de lascar. E aí você imagina, olha como é contraditório o negócio. Se eles estão falando o quê? Vamos falar assim, qual que é a ideia? CVM, você me provocou um saque em massa. Mas, Atos, não tinha que ser capaz de apresentar o saque em massa? O dinheiro é meu, eu quero sacar. É meu, eu quero sacar. Meu, tá. Ah, mas aí muitos vão falar, ah, mas se eu for pedir o saque em massa em banco, porque trabalha com reserva fracionária, o banco quebra. Beleza, tudo bem? Tá. Mas o que ele foi, o que eles dizem e disseram a todo momento foi, saque foi em massa, mas a ausência de possibilidade do saque se deu em razão do QIC. Então, vamos lá. Qual o fato gerador? A ausência do QIC, que é o Know Your Client, ou o QIT, Know Your Transaction. Tá. Se ele tivesse feito o dever de casa lá atrás, com as prerrogativas que são necessárias, com o envio dos documentos, com principalmente uma conta corporativa e não uma conta pessoal, de pessoa física, porque ele era afinal uma empresa, ele não estaria passando por isso. E mais, o Rodrigo já entrou com uma ação, em um dado momento, no passado, contra a Bitfinex. Então, ele sabe o caminho das pedras, como o Claymant. Ele pode fazer aí, tanto igual, contra as exchanges. Por que que ninguém fez isso? E outra, por que que também na época, eu lembro muito bem disso, não se falou, assim, eles apresentaram, juntaram os documentos agora de tratativas com as exchanges. Juntaram vários, de fato. E na época, eles falavam que estavam em tratativas, mas que não podiam fornecer esses documentos para os clientes. Por que que agora pode? E por que dois anos depois? Então, é assim, não dá para... Não tem explicação. Quanto mais se analisa... A impressão que eu tenho é de má vontade, de má fé, é uma impressão. É. Sabe, não dá a gente, assim, é como eu te expliquei, na própria peça, se você pegar os trechos que existem, tá? Nos trechos, ele fala o seguinte, hora fala que bloqueou, hora fala que perdeu, e aí ele culpa um regulador pelo saque. Está bom, tudo bem, vamos mudar o benefício da dúvida de novo? Cara, são dois anos. Já dava para ele ter feito o QIC, já dava para ele ter feito o QIT. Ah, beleza, vamos pensar novamente. Ele fez o saque em massa, ele não tinha liquidez naquele momento, vamos falar que ele trabalhava com reserva fracionária como um banco. Cara, ele teve dois anos para pagar os clientes. E até agora nada. Então, assim, para mim, é mais uma cortina de fumaça que apresenta, mais um caso para poder, eventualmente, e eu recebi, cara, acredita, recebi gente ainda falando assim, meu, eu realmente acredito nisso. Cara, com Bitcoin lá dentro, eu falei, cara, não existe uma coisa dessa, mas acontece. Não, na primeira semana eu ainda acreditei que ia dar tudo certo. Fala, está atrasando o saque, beleza, eles estão tentando tirar um volume expressivo, mas daí passou a primeira semana, passou dez dias, falei, mano, já era, já era, está muito estranha essa história. Um atraso no saque eu acho que era compreensível, doutor. Compreensível, compreensível. Compreensível, vamos lá. CVM, mas bloquear dinheiro, mudar para BTCQ, foi também um chute doloroso. Não, é, e assim, novamente, vou bater na tecla, são dois anos, foi dia 13 de agosto, tem dois anos e doze dias, exatamente. Nossa. Por que que novamente não fizeram aí o fluxo de pagamento? E por que que não entraram se está bloqueado, se está perdido, que ninguém sabe, porque na peça existe isso? Por que que não falou nada? E por que que não conseguiu desbloquear e não entrou com nada lá fora? Cadê? O que a gente queria ver é o quê? Não é tratativa, falar assim, olha, eu tentei resolver, está aqui os e-mails que eu trouxe, e nos e-mails, tem um que é até assim, é esse que eu estou te explicando, é um e-mail que ele mandou, se eu não me engano, eu até vou procurar ele, eu tenho isso, mas assim, é surreal o amadorismo que foi dado, por quê? Cara, até a instrução normativa não tinha preocupação com isso, estava tudo na conta pessoa física, uma empresa que estava há anos funcionando, isso não existe, você está em uma empresa, você tem uma conta da tua empresa, você tem a conta da tua empresa, você abriu a tua empresa? Mas o Rodrigo, mas o Rodrigo tendo conta nessas empresas, mesmo sendo pessoa física, não é o correto, não é o ideal, mas as empresas, então por que elas bloquearam? Aí no fato de estar na conta pessoa física, fazia alguma diferença para a corretora? Se eu tenho uma grana na Binance, se eu tenho um milhão de reais lá na Binance, e eu falo assim, ó Binance, quero sacar, ah, mas espera aí, você mandou um e-mail pedindo para trocar para PJ, e por isso você não consegue sacar mais? Essa é uma pergunta que eu também faço, o que leva a crer, não tem justificativa plausível, mas assim, quando envolve grandes valores, que é o caso, as exchanges exigem realmente um QIC, um QIT, para poder fazer práticas, prevenir de práticas de anti-money laundering, e práticas criminosas, isso é normal, mas está tudo bem, vamos lá, ok, vamos dar esse benefício da dúvida, são dois anos, novamente vou bater nessa tecla, vou ficar saindo daqui com dois anos, várias vezes, dois anos para fazer isso aí, cara, dois anos para estabelecer um fluxo de pagamento, porque houve crise de liquidez, acabou, ninguém sabe mais do cara, o cara desapareceu, ele não dá uma notícia para os clientes, só se apresenta, apresenta-se na mídia, por meio dos advogados, eu acho que seria de bom tom, ele como dono do negócio, chefe do coreto, ele apresentar, e quando você vai procurar os advogados, assim, não falando que, isso não é trabalho do colega, o colega não tem culpa disso, mas, cara, as respostas são muito evasivas, e eles não têm culpa, porque não dão uma resposta para o advogado, ele poder tratar com o cliente, então, assim, eu não consigo, várias razões não me levam a crer, na verossimilhança disso, e o pior, e aí tem uma parte ainda para colocar a cerejinha no bolo dessa história, ele colocou os e-mails das pessoas com os saldos, é, rapaz, aí é triste, então, eu não posso nem falar mais nada, o que eu vou falar disso, ele não, é um processo público, não fez questão, olha, poderia, tá, poderia ter ido lá, metido um cadeadinho, na hora de protocolização, que é documento privado, mas não, eu como advogado, fui lá e consegui acessar, qualquer pessoa consegue acessar e ter acesso a esses documentos, e agora, novamente, em meio das pessoas estão aí, mostra o saldo das pessoas, você imagina, se isso, não é nem questão, não precisa nem ser muito, vamos falar assim, temerário com isso, cara, qualquer pessoa que pode pegar aquilo e fazer um mal com alguém, porque tem os dados da pessoa, tem o saldo dela. E de quem vai ser responsabilidade? Exatamente, poderia ter todo esse dever de cautela, e carinho, zelo com o cliente dele, e não teve. Bom, doutor, então, muito obrigado por seu tempo, galera, novamente, canal do doutor aqui na descrição, link, para caso você queira, também tirar alguma dúvida, em relação ao escritório dele, precisa de uma ajuda, em relação a alguma coisa, e, o Instagram dele aqui, muito obrigado, doutor. Obrigado, Marcos, um prazer novamente estar aqui com você, precisando, meu amigo, para ajudar as pessoas, a gente está aí junto, sigam lá no Instagram, porque a gente sempre está postando dicas, para que você não caia em golpe. Certo, muito obrigado, doutor, até mais.